Olá galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Marcia Andrade do canal Lóia Tecidão 2000, hoje são 22 de fevereiro de 2023, e galera, estou indo no centro, ali na vila, são exatamente 5h53, 6h30, o rapaz fecha a venda, aqui no sábado eu estou indo voltinho, e vou filmar mais um percurso na hora de ir, porque, ai glória, não vou contar a vitória antes da hora não, porque lá fecha às 6h30, então tem alguns minutos só, ah Lóia, mas dá tempo, é 5h e pouco assim, mas eu volto, Ainda a cachorra vindo atrás de mim, só Deus, ó, mas tem problema não, nesse horário é mais suave, Achei que ela tinha ficado, pois ela parou, nem levei, então gente, como eu disse no vídeo passado aí, nem sei se já está aí no canal ou não, É, é, o que acontece, depois eu falo que sempre o mané que fica olhando, parece uma coisa de uma cria Gente, desculpe, é que sempre aparece alguém, quase que, até apareceu no vídeo, porque eu não sei, parece que é por causa do tratamento que eu estou fazendo, fica assim ó, Beleza, amém, obrigado, tá, mas, é a palha o vídeo, então gente, é isso, é, como eu disse, vou mostrar mais a BR, mas como a cachorra está vindo, vou ter que mostrar ela também, Ou então eu mostro a BR, agora na hora de ir, e mostro a rua, rapaz, eu falando que agora quase não tem carro, mas tem caminhão, caminhão grandão, é carro também né, então é isso, vou para o centro da vila, e vocês vão me acompanhando, então simbora, Gente, só voltando aqui rapidinho, é, eu avisei o dono que eu viria, que eu ia lá, só com fecha seis e meio, que eu vou fazer rápido, não é compra, eu vou comprar uma coisa só, Não é aquela compra, é aquela feira né, e é perto, então dá para ir, junto dela aqui, essa cachorra corre viu gente, demais, só que, faz dó, a sorte dela, que ela chegou lá em casa, bebeu água, comeu ração, tomou água de novo, que faz dó, Ó, nó de bem, eu vou vir mais suave, quem sabe eu venho até a pé, por causa dela, porque gente, a gente quando está no sucovo, vou dar um exemplo, Quando você está em um lugar, igual aqui, onde eu estou, aí não tem ninguém, e é a noite, igual aqui ó, aqui a noite é um breuque só, tem algumas luzes, mas não clareia tanto, Quando eu clareia assim um pouco é os carros, mas aí a pessoa não fica um pouco assim, com receio, qualquer um que aparece, que é conhecido de respeito, já não é uma alegria, então a mesma coisa é a criação, entendeu? Aí meu amigo aguenta a mão lá, eu falei que eu estava indo, é rápido, muito rápido, então gente, o que eu estou indo fazer? Eu falei que ia filmar mais aqui, estou conversando, né, o que eu vou fazer ali, é comprar ração, já tem uns dias que estou querendo comprar ração, não dá para sair, aí eu falei, amanhã eu vou comprar, só que eu lembrei que amanhã a gente tem um médico, então, não dá. Ai galera, peraí gente, que aqui é só Jesus, se eu gosto de bicicleta de mão nessa hora, porque você pode pegar e virar o pé, eu vou mostrar para vocês a sinalização. É gente, a sinalização ajuda bastante, mas criação, não respeita não. Ai, já dá para ir para o outro lado, mas a cisma é, é nenhuma, eu já estou aí. Entendeu? Olha lá, ela corre, viu gente? Aí vocês vão falar, claro, é cachorro, mas não é por isso. Gente, deixa eu aproveitar o asfalto livre, tirar uma selfie aqui. Ixi, o som me atrapalhando, peraí gente, virei a câmera. Calma aí Jesus. Ajuda. Meu Deus, agora que eu vi com a excomungada da cachorra, ficou do outro lado. Vou esperar passar o carro, porque não tem nenhum, só um caminhão. Vem doida! 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 Vem, vem, vem! Acho que ela está seguindo o carro de uma outra pessoa. Gente, essa cachorra sumiu um tempo, ela tinha acompanhado alguém, ficou sumida, perdida um dia aqui. Aí no outro dia, ela acompanhou alguém de lá da rua. Gente, eu não estou filmando muito bem, porque... Cachorro está mais esperto aqui, ó. Porque todo cuidado aqui é pouco, entendeu? Por isso que eu não estou filmando, então, é tão bom. Minha segurança em primeiro lugar, o cachorro em segundo. E a sua, vocês cuidam. Tá zoando? Simbora. Ah, gente, graças a Deus, cheguei em 5... Que 5, 6 horas, tenho meia hora, tá, gente? Tava pra mim, gente, só que estou monitorando a cachorra. E ela pega, para, fica puçando o chão. Agora abriu uma ambulância. E vou passar na frente, é claro. Que Deus guarde essa vida, né, gente? Independente de quem seja. Cachorra, você quer ir na ambulância também? Cachorra! 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 Gente, parece que ela tem um lugar dela passar. Desculpa aí a referência que é a ambulância, porque... Espeço. Ô, gente, não sou amado. Já que ela está querendo correr, nós vamos correndo. Tô brincando, gente. Então, é isso. É, graças a Deus. Deixa eu olhar a hora. 6 e 8, gente. Tá vendo? Em 3 e 6 horas. Olha que eu já andei ali, gastei uns minutinhos, né? De 2 a 3. Nossa, não é estudo, não. 2, 2 e meio, quase. E aí, gente, o que é que acontece? É... Eu fui comprar ração, gente. Porque já tem uns dias, como eu disse, né? Eu já falei que eu vim comprar ração. O que é que acontece? Igual essa cachorra aqui, ela chega lá, fica procurando. Entendeu? E lá em casa, tem outras criações, né? Ai, Jesus. Esse povo não sabe andar aqui, não. Acabei de crer. É... Daqui a pouco eu converso com vocês. Gente, o que é que acontece? Meu Deus do céu. Mentira que esse homem fez isso. Ó. Aí, tem gente que fala que a autoescola tem que ser pra... Ai, 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 ai. Pera aí, gente. Que equilibrista, sabe? Aí, depois, querem falar que a autoescola, ela é só pra... Quem quer tirar... É... Habilitação de carro, moto e tal. Na verdade, sim, né, gente? Mas, é bom o ser humano ter o conceito de autoescola, sabe? Alguns conceitos que estão referentes a ciclistas e pedestres, tá? Isso aí é muito sério, tá, gente? Essa placa aí não é só pra carro, moto, não. Enquanto uma placa dessa tá se referindo a nós mesmo, tá? Também. E aí, meu Deus, o cara passou em dois lugares perigosos. Onde estão aquelas partes que... Quando tem acidente, que eu esqueci o nome. É a sejada, um negócio assim. Ah, sei lá. Eu não tô aqui pra ficar falando de autoescola. Mas, é... Mas, sobre a segurança. E aí, passou no outro lugar, gente, que tá mais que sinalizado. É igual aqui, ó. Proibidas. Uma linha amarela já é proibida. Duas, três, vidas. Galera, essa cachorra me acompanhou. Eu fico olhando. Sempre quando eu tenho que sair, que é saída assim, mais pesada, ela me acompanha. Então, se às vezes a gente, um dia de criação, não sabe que ela tá servindo até como, né, um meio de livramento. Igual tá aqui, ó. Quando eu chamei ela, o cara está ali atrás. Ele ou eu assim. Ela já vem ali por trás. Mas ela não pega assim, não, tá? Então, gente, é isso. É... Como eu disse pra vocês. Vocês reparem assim, não, gente. Porque todo cuidado é pouco, tá? E aqui, como eu disse, isso aqui é um... Eu uso como... Eu uso como... Retrovisou. Então, gente, o que que acontece? O que que eu tava falando? Essa cachorra chega com vontade de comer. Aí tem quem dá ela também, comida e tal. E eu tava olhando os gatinhos lá em casa, só acostumar com a ração deles, assim, de pilhote. E tem uma que eles comem também. Só que aí, a de pilhote, eu compro num lugar onde praticamente o lugar já tá sendo vendido ou põe. Então, pede resolver o caso deles. A venda do estabelecimento. Seja que já resolveu, né? Aí assim que eu puder, eu vou tá indo acertar no lugar. E... Não que é por isso não, tá, gente? Assim, que eu não paguei que é... Então, gente, como tá escrito aí, acabou que não deu pra mim finalizar o vídeo. Finalizar mais com aquela fala final. Porque o que eu estava falando praticamente já tinha acabado. Mas só dando uma revisada, uma revisada aqui. O que eu estava falando é porque, assim, a ração de pilhotinhos, uma... Eu acho que é marronzinha, quase pra preta. Ela... Eu comprava na mercearia Chaves. Só que, o que que acontece? A mercearia foi passada pra frente. Então, quem pegou, estava resolvendo algumas coisas. Tá bom, né? Claro, tem que conhecer o estabelecimento melhor. Porque não é a mesma coisa quando você vai, assim, e compra. Que você não tá ali. Porque nem foi de compra de imóvel, né? Então, a pessoa, mesmo que já foi ali um dia, já conhecia. Ela tem que olhar ali como que ela vai querer, né? As coisas, as mercadorias, como que vai deixar. E aí, gente, essa ração que eu compro, acabou que não deu, então, pra comprar. Porque eu ia esperar o rapaz mexer primeiro, pra depois ver como que ia ser a questão. Se eles vão mexer com notinha, se vai ter que ser comprado no dinheiro, as coisas. Mas aí, tem, no caso, o Valtim, que também vende ração pra filhotes. Só que, a que tem lá é daquelas coloridas, né? Mas como aqui não é só gatinhos, e os gatinhos estão crescendo, já estão ficando já com idade boa aí, é bom crescer mais, tá pra crescer mais, então, dá. Eles já comiam dessa ração. É porque eu descobri a outra. Mas é isso. Então, o que eu ia falar no final do vídeo era isso. Tipo isso aqui, porque aqui eu tô explicando melhor. Mas eu ia falar de uma forma bem mais resumida. E acabei, então, indo lá comprando essa ração para os filhotes. E pra cachorra, eu falei porque, assim, eu comprando pros filhotes, igual tem os cachorros também aqui, eu já comprando a ração dos gatos, já as que estavam ali pros cachorros, ficava dar pra dar a cachorra. Porque, assim, eu tava comprando pra ela também, entendeu? Só que nem precisou, porque tem uma ração ali que tem bastante, eu comprei muita. Então, lá na hora do vídeo, pode ter ficado meio estranho, falando que comprei ração pra gato e que eu costumava comprar no lugar. E sendo que eu tava falando da cachorra também. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entender, vai vir um outro vídeo aí, tá? Que eu vou tá comprando aí, mais ração. No caso, pra filhotes de cachorro. E é isso, galera. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, comente e compartilhe. E se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Até mais, se Deus quiser. O sol tá bem quente, viu, gente? Quenta-se. E hoje já é outro dia, tá, galera? E hoje eu já fui na vila de novo, mas vocês vão ver aí o vídeo. Eu fui... Essa aí foi a primeira ainda, eu acredito. Entre essas três que eu fui, assim, seguida. Tá? Então é isso. Até mais, se Deus quiser. Fui. 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 At least it was worth a try At least it was worth a try I drive from your place Kiss your lips but I hate the taste No fun in this game I will call our blows Cause roots and bodies isn't good enough Slow down, this ain't love But we fell apart just in time Ooh, you say at least it was worth a try